E aí galera, aqui é o Pampa, estamos de volta ao Record para a continuação das aventuras da Jolie aqui no planeta Eden Distante, né? E estamos aqui com o Mac, né? Que eu fiz ali o upgrade, tem a parte vermelha dele agora, né? Eu fiz um outro upgrade pra ele aqui na bancada, mas não deu pra equipar, é uma parte ali das patas traseiras, mas não deu pra equipar porque falta um item pra eu poder salvar essa modificação, os giradores Z, se eu não me engano, isso tem que ser pego em batalhas, então nós vamos ter que batalhar com os caras pra poder pegar mais desses itens e então poder equipar a parte que eu fiz pra ele, que é vermelha, como a parte das patas da frente. Mas eu peguei aqueles núcleos, aquela energia dos núcleos e aumentei tudo que eu podia de ataque, defesa e energia, né? Como eu mostrei no finzinho do primeiro episódio, o episódio anterior. Tem essa parada aqui, ó, que a gente pode ver o que que é isso. Acesso negado, protocolo de segurança do VIOLT em andamento. Não sei o que é isso, vamos ter que ver depois. Vamos fazer o seguinte, vamos pro objetivo que é localizar a torre de terra-formação desativada, então vambora. Ok, o objetivo tá pra lá, então vamos nos encaminhar. Será que aquelas coisas que eu peguei dão respawn? Então, os inimigos dão respawn, olha lá, ó. Mas, não vamos batalhar com eles, porque senão a série fica muito longa, né, cara? Isso aqui, eu já entendi por que que eles dão respawn. Porque depois a gente pode voltar neles e farmar itens, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou farmar os itens sem gravar, né? Porque aí a gente vai mais direto ao ponto. Aqui tá o minério. Ué, por que que eu não quebro agora? Ah, quebrei, hein? Deixa eu pegar as paradinhas aqui. Caiu uma pra cá, não caiu? E vocês viram que eu percebi isso depois, quando eu tava editando o primeiro episódio. Mas vocês viram que agora ali, ó, tem um ataque letal extra ali, ó, na barra de vida do Mac. Tem um ali, ó, que tá completamente azul. Esse é um extra que eu peguei aqui nos minérios. O normal dele é ter dois. Mas esse extra eu adquiri quando eu peguei o minério. Aí está o portão da base. Vou ter que iniciar o modo manual, já que a nossa lata velha está enterrada na areia. Pois é. Então, pra isso que servem os minérios também. Tem outro lá, ó. Aqui não dropou o... O arbizinho azul aqui, ali. Tem caminho pra lá, mas, bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos no objetivo logo. Será que tem mais algum minério por aqui? Eu gosto de explorar, cara, mas eu tô gravando vídeo, então fica ruim de eu ficar explorando, né, cara? Porque senão alonga demais. Vamos ir direto ao ponto aqui. E conseguimos! Olha o tamanho do portão. Essas outras explorações eu faço depois sem gravar. E aí, se tiver alguma coisa interessante, eu mostro pra vocês. Éden Distante era o planeta mais próximo com uma atmosfera como a da Terra. Não era perfeito, mas tinha potencial. Ok. Vamos ver o que a gente acha por aqui. Tá meio escuro aqui. Tem um negócio aqui, ó. Bom dia, doutor Houdan. Como vai? Aqui é a diretora de comunicações, Natalie Bright, do controle de missão Houston. Infelizmente, esta é uma transmissão não agendada. Como você pode ver, ainda não chegou a Éden Distante. Na verdade, tecnicamente, você ainda está no sistema Sol. Nós percebemos algumas discrepâncias em um dos relatórios de condições do motor e queríamos garantir que não era nada sério. Como você sabe, qualquer erro nos relatórios da equipe de Nucleobots deve ser resolvido pelo comandante da missão. Que, no caso... É você. Desculpe interromper seu sono com o alarme de emergência, mas devo insistir que você me envie um relatório atualizado da situação dentro de 12 horas sem falta. Eu vou acompanhar toda a comunicação de Éden Distante enquanto resolvemos o problema. Espero começar com o pé direito. Ok, a mulher estava falando. Aí já começou aqui a treta. Eu tenho que praticar mais isso aqui. Eu não estou bom nesse negócio de extrair, mano. Aí. Tem um amarelo ali agora. Olha, eu não peguei nenhum dos tais giradores Z ali. Eu não sei se isso a gente pega dos inimigos. Fique alerta, Mac. Os Nucleobots nesta área parecem corrompidos também. Ah. Eu não sei se isso a gente pega dos... dos inimigos. Não, mas isso pega dos inimigos. Que dá no relatório de batalha. Aqui tem um buraco. Eu estava olhando os registros de áudio. Tem quatro personagens com registros de áudio. Cada um deles tem dez registros de áudio no jogo. Tem o pai dela, aquele robô que a gente viu. E essa mulher agora. E tem mais um outro que eu não sei o que é. Nós vamos ter que encontrar. E cada um tem uma cor, né? Vamos dar um rolê por aqui. Estou vendo que o objetivo é por ali. Tem o rastro das... dos itens ali, mas... Vamos ver se a gente não acha alguma coisa escondida aqui. Acho que aqui não tem nada. Vamos subir aqui, ó. E pegar esses itens. Esses itens, como vocês viram lá no primeiro episódio, são itens necessários para fazer as peças, né? Da... da armação. Dos núcleobots. Como no caso do... nosso amigo aí. O Mac. E tem isso ainda. Uma tempestade de areia. Tá, então vamos lá, né? Nossa, tem um... buracão aqui, meu. Tem que se ligar. Aquela estrutura é a central de controle da torre. Ou... o que restou dela. Ok. Dá um rolêzinho aí. Ver se tem alguma coisa escondida. Eu acho que aqui não vai ter nada. A gente pode ir direto aos... Opa! Núcleobites. Creio eu, né? Que sejam núcleobites. Porque eles não têm núcleo. Tem um negócio ali, ó. O que é que me avistou? Ah! Tava escondido ali. Outro aqui. Beleza. Tem uma espécie de... muralha aqui. Pegar os itens aí, meu. Onde é que eu tinha visto... aquele negócio, cara? Eu tinha visto um... negocinho ali. Será que isso aqui é alguma coisa pegável? Não, é só uma luz. É só luzes isso. Ih, tem uns inimigos lá, meu. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos por cima da muralha para pegar os itens. Depois a gente enfrenta os caras. Vamos por aqui. Eu acho que aqui eles não me avistam, né? Porque tem essa... essa parte mais alta aqui, ó. Porque se eles me avistam, eles vêm para cima com tudo. que é isso? Por que a música ficou tensa? É porque tem inimigo perto ou porque eu fui avistado? Ah, tem um inimigo perto. Ah, por que que deu... aviso de extração se não dava pra extrair ainda? Agora sim. É que eu quero os núcleos todos. vai dar uns barulhos que eu não sei nem de onde estão vindo. Ah, tem um ali, meu. Esses bichos surgem do nada. Não dá, não dá ainda. Ah, eu destruí. Atirei demais. Atirei demais. Olha isso aqui. Ó, deu... Um ataque letal extra, viu? Então a gente já sabe que o objetivo é pra lá. Mas eu quero pegar os negócios aí, meu. Vou dar um rolé. A tempestade está piorando. Precisamos entrar. Rápido! Pô, mas... E os itens que tem pra lá? Olha lá, tem item pra lá. Vou ter que ir, meu. Lá diz que a gente tem que entrar. Vamos entrar. Talvez a gente possa pegar aquilo depois. Assim que as torres entraram em funcionamento, descobrimos que levaria uns 200 anos para estabilizar o meio. É claro, se alguma torre falhasse, poderíamos esquecer. A porta está sem energia. Será que dá pra usar o núcleo que achamos pra resolver isso? Ó, pegou mais um. Pegou mais um ataque letal extra. É muito bom isso aí. Só que esses... Ó, pegou mais dois ou três ali. Só que esses não são permanentes, né? Quando a gente usar, eles se desgastam. Inserir o núcleo. Vamos lá. Eu corto os carregamentos aí, os loadings, porque são demorados, mas enquanto eu estava carregando, dizia que esses elementos, na verdade, se chamam afinidades. Então, temos as afinidades azul, a amarela e a vermelha, né? Essa é a nomenclatura do jogo aí. Para os elementos, afinidade. Isso é uma caverna de cristais? Olha, outra placa de transferência, igual a da nossa base. Vamos dar uma olhada. Ah, a tal da placa de transferência. Vamos ver o que é isso. Ah, parece que tem algo preso no buffer de memória. Sim, claro que eu sou humana. Meu nome é Joe. Como se chama? Como se chama? Violeta? V10LT? Ah, você está travando as placas de transferência. Por quê? A revolução? Não? Não, não. Acho que Violeta deve estar com os parafusos soltos, se é que me entende. Ué, a revolução... Então, e para que servem essas placas de transferência? Bom, sei lá. Não dá para a gente saber agora, tem que fazer o objetivo. Ah, essa violeta... Essa violeta é a voz daquele registro de voz de robô que eu encontrei no primeiro episódio. Tem mais inimigo por aí, hein? As primeiras ondas que mandamos a Eden distante encontraram bolsos de minerais raros para a superfície. Tivemos um pressentimento de que havia mais sobre o sol. Eu não sei se esses Nucleobytes atacam a gente, ou se a gente mata ele só para ganhar alguma experiência. Melhor atirar por via das dúvidas. Eu sei que o Mac está cheio dos ataques letais aí. Quando a gente encontrar inimigos, vou usar esses negócios. Lá em cima, os controles da torre. Vamos, Mac! Ok, dá para a gente subir por aqui? Não, muito alto. Como sobe aqui? Outra caixinha aqui. Eita, saiu um bichinho dali. Ali tem uma rampa. Dá para destruir aquelas paradas? Dá para destruir tudo, cara. Olha isso. Eu acho que esses fragmentos azuis, vermelhos e amarelos, eles podem ser transformados em energia lá na base. Deixa eu ver uma coisa aqui. É! Na verdade, sim. Está vendo que eu já tenho 26, 13, 26 ali nos núcleos. Aqui. São só desses fragmentos que eu estou pegando. Porque os núcleos que eu tenho aqui, eu não transformei eles ainda em energia. Então, aqueles fragmentos que a gente pega de quebrar as coisas, eles já vão direto para as energias lá. Para a fusão de núcleos. Interessante. Olha, tem ali, olha. Amarelo e azul. Eu tinha que... Deixa eu descer aqui só para a gente fazer uma experiência. Quanto que eu tenho? Eu tenho 26, 14 e 28, tá? Vamos ver. Olha. Olha, tem um outro registro aqui. Tem inimigo ali. Não me viu. Deixa eu vir para cá. Para a gente procurar. Só para confirmar a minha teoria. Ah, só falta não ter caixinha aqui. Agora que eu estou procurando as caixinhas. Ih, tem outro inimigo ali, cara. Tá que seja. Vamos enfrentar. Ah, droga. Escapou. Ah, o Mac destruiu ele. Aqui, olha. Olha só. Deu ali dois vermelhos. O que tem lá? Deu ali dois vermelhos e um azul, tá? Então vamos ver se vai subir para 28 do vermelho e 29 do azul. Vamos ver. Não. Subiu para 29 do azul. Mas aquele fragmento vermelho valia por 3, né? Porque o pequenininho me deu 1. Ficou em 29. E o grande valia por 3. Foi para 32. Então é isso mesmo. Esses fragmentos pequenos que a gente pega quebrando as caixas. Eles são essas energias. Olha aqui. Provavelmente aqui vai me dar 3. Agora não me lembro quantos amarelo tinha. Foi para 20. Talvez tenha variação de tamanho ali também, né? Pega aí, meu. Aí peguei. Aí esse veio direto para cá, eu acho, né? É núcleo. Sei lá. Não dá para destruir aquilo ali, não. Isso aqui também não. Ah, tinha um bichinho aqui, meu. Ele botou fogo. Tem bicho ainda aí. Tem bicho ainda aí. Pegando isso aqui que é muito importante. Vamos pegar o registro de voz aqui. Quando Amandate descobriu. Quando Amandate descobriu Eden Distante, o chamaram de novo horizonte para a humanidade. Mas para mim era o lugar que afastaria minha filha. Não me leve a mal, Joel. Fiquei orgulhoso ao ver você competir para ser um membro da equipe Eden Distante. E eu sabia. Sua partida era em parte minha culpa. Desde que você era pequena, nós só conversávamos sobre o espaço. O quão incrível seria explorar outros mundos. Você se parece tanto com sua mãe. Valente, gentil, um pouco imprudente. A terra era pequena demais para ela. Acho que para você também. Fico feliz que poderemos trabalhar juntos, apesar de estarmos distantes, para testar minha nova invenção. A IA de núcleo. Se conseguirmos, não teremos só construído um novo lar para a humanidade. Teremos revolucionado as relações entre humanos e a vida artificial. Ok. Então o pai dela que inventou a inteligência artificial de núcleo, né? Como vocês viram aí que ele falou. Como é que a gente vai ali? Ah, não sobe. Ok. Tá, vamos lá mexer no negócio que tem que mexer, cara. Eu fico explorando e aí alonga demais o vídeo, cara. Mas eu gosto... Eu gosto de fazer isso. Acho que o núcleo só não é suficiente. Vamos precisar de mais para reiniciar a torre. Interessante. Mostrou três áreas ali. Sendo que uma está fechada. E tem aqueles robôzinhos lá vermelhos que eu não sei como destrói. Mas está indicando que a gente tem que ir lá primeiro. Tá, beleza. Vamos pegar os negócios aqui. Ah, então... Além do que ela já tem, precisa de mais três. Então são quatro, olha. Tem quatro suportes aqui. Ok. Vamos para lá, então. Acho que vamos fazer só essa área aqui. Daqui será que dá para a gente ir ali? Ah, não, não dá. Droga. Vamos fazer só aquela área ali nesse episódio. Depois deixamos as outras duas para o outro. Senão vai ficar muito longo isso aqui, cara. E não esqueçam, galera. Não esqueçam de ajudar aí com o like, né? Porque o like de vocês, o clicar em gostei, é muito mais importante do que vocês imaginam. E eu sei que muitos de vocês acabam esquecendo. Então não esqueçam de ajudar, galera. Eu agradeço aí aos que ajudarem. O que tem aqui, cara? Esse robô... Nossa! Ele tem um escudo que não dá para a gente vencer. Olha, ele tem um escudo. Mas também ele não ataca a gente, né? Pegamos mais uns fragmentos ali de energia. Sei lá como é que é o nome disso. Eu vou chamar de fragmentos de energia. Ó, tem outro ali. Não, para de mirar naquele negócio. Quero destruir isso aqui. Aqui está escurão pra caramba. Vai ter treta aqui. Certeza. Tá, daí. Olha, explodiu aqui em geral. Pegou um monte de fragmentos. Beleza. Dá mais aí. Ué. Ah, esse aqui é um balco que a gente abre. Ok. Vamos ver o que temos aqui. Vai dar um bico pra abrir. Depósito de suprimentos desbloqueado. Aprimoramento de afinidade vermelha do rifle. Ah, um amplificador de munição vermelha. Talvez ajude com aquela porta. Ah, isso explica aqui, ó. Nos direcionais aqui, ó. Vocês estão vendo ali embaixo eu vou mudar? Ó. Aqui eu tiro neutro. E aqui eu tiro de afinidade vermelha. Interessante. Então será que a gente atira... É, exatamente. A gente atira nos vermelhos com afinidade vermelha. É ali, ó. Aperte o direcional para colocar o rifle no modo tiro vermelho. Combinar a cor de ataque e a cor do alvo causa mais dano. Ok. Não. Preciso de espaço aqui. Eu tenho que vazar. Meu Deus. Olha isso. Ah, quando ela está pegando fogo, a gente tem que correr. Para apagar o fogo. Dá o teu núcleo aí. Cadê o outro? Ih, apareceu mais dois. Tiro carregado de afinidade vermelha. Ah, um tiro carregado de afinidade vermelha. Tem um achando chatear fogo nos alvos. Ok. Ah, meu Deus. Esse bicho vem para cima. Olha isso, meu. Ele manda uma onda de fogo. Ai, ai, ai. Eu falei para vocês que é complicado. Vou dar o tiro carregado. Não, não é para... Não precisa demais de extrair. Mostra para eles. Choque neles. Ai, me dá teu núcleo. Ai, estava bem fraco. Eu arranquei o núcleo com facilidade. Viu o porquê do... Viu o porquê do... 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 Da mira automática? Imagina como é que eu vou ficar mirando nos caras e me desviando. Olha aqui o negócio dos caras. Como é que eu vou ficar me desviando desses ataques e mirar nos caras ao mesmo tempo? Não dá, mano. E tem que pular essas ondas de fogo, meu. Tá, isso aqui. Acho que era só acertar uma vez e já abri. Ok. Tá, e será que eu uso esse... Ah, e a barra da arma dela fica vermelha também. Será que eu posso usar esse... Esse ataque vermelho contra os outros também? Ou, por exemplo, será que os amarelos e os azuis são mais fortes contra o vermelho? Eu não sei. Vamos ter que fazer uns... Uns experimentos aí, ó. Recuperou mais um ataque ali letal do Mech. Ok. Vamos em frente. Pô, cara. Quebra as caixinhas, sai bicho das caixinhas aí, meu. Bichos, na maneira de dizer, né? Eles são robozinhos. Ok, chegamos em um salão aqui. Ali está o núcleo. Só precisa destrancar o conector de núcleos. Uh! Isso vai demorar, hein? Esta placa de pressão deve estar ligada ao conector. Mas está sem as células de energia. Então temos que achar as células de energia, é isso? Quantas são? São seis? Nossa, tem que achar seis robozinhos? Ó. Vou começar quebrando as caixas para ver se eles estão nas caixas. Um bote de célula? Eu sei qual o seu lugar, amiguinho. Me siga. Exatamente. Vem. Entra aí, meu chato. Qual o teu lugar? Tá, achamos um. Falta cinco. Vamos lá. E a gente vai quebrando e pegando os fragmentos de energia aqui. Dá para subir lá por aqui? Eu não sei se esses negócios caem no chão. Ou se eles vêm todos para ela. O oponente quebra. Tem uns lugares lá para subir. O que é aquilo lá, meu? Inimigos, cara. E agora? Tem azul e vermelho. Ah, droga. Mas eu estou... A onda de fogo. Ai, meu. Ele botou fogo, droga. Não é para puxar, droga. Meu Deus. Vou ter que me ligar aqui que eu estou... Aquele. Ataca ele. Inimigos. Preciso atacar mais. Ah, ele morreu. Droga. Oi, rápido. Ah, esses bichos não saíram do meu pé, meu! Me dá o teu núcleo! Aí, eliminado! Vem aqui, Mac! Ah, me deu uma investida! Ah, eu tenho que me ligar! Eu estava na metade da vida! Deu teu núcleo! Deu teu núcleo! Aí! Ah, o Mac eliminou o outro! Ok! Ok! Tá, vamos procurar os robôzinhos! Ótimo! Tem ataques letais aqui para o Mac! E quando a gente chama, de acordo com as instruções que tem durante os loadings, quando a gente chama... tem alguma coisa aqui? Não! Quando a gente chama o Mac, a... aumenta a velocidade que recarrega os ataques letais... dos... 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 normais dele, né? E que recupera a vida também! Tem caixinha aqui ainda! Ó, cadê esses robôzinhos, cara? Aqui apareceu um! Ok! Vem, meu! Vem pro teu lugar! Vem pro teu lugar! Beleza! Falta quatro! Só que a gente acha mais um por aqui... É, os... os fragmentos eles vêm... só se a gente tiver numa certa distância... tem uma porta aqui que não... acho que não abre... Tinha uma outra lá que não abria também, né? Dá pra gente ir ali em cima? Ah, tem um aqui, ó! Tá, mas... Eu acho que ele me segue, né? Então, eu vou fazer o seguinte... Eu vou com ele... Pra ver se eu acho os outros... Pra ali eu acho que não tem nada... Eu vou com ele pra ver se a gente acha os outros e depois levo todos de uma vez... Ah! Nucleobites anelados! Vão me ajudar a chegar ao outro lado! Ah, esses negócios também são uns robôs, só que eles... São... Um... passo pelo anelado para recarregar os reforços e o salto duplo... Ah, ele recarrega os negócios, entendi... Já sei o que tem que fazer ali... Eu acho! Opa! Uma melhoria de vida aqui... Eu acho que a gente tem que pular, dar o salto duplo e o dash e aí vai renovar quando a gente passar no anel ali... É... Porque não dá pra usar com tanta frequência assim... Ah, só é um outro lá? Ah não, é o que eu peguei lá, ok... Tá, já tem dois aí junto com a gente... Precisa de mais dois então... Que devem estar nessa área aqui... Se deixar de se abrir! Não dá pra usar com nenhum chefe! Não dá pra usar o negócio! O que a gente tem aqui? Não dá pra usar! Se não tem mais espaço! Não dá pra usar a diferença, não dá pra usar a palavra... Não dá pra usar o mesmoate! Para o K9, né? Para o Mac. O branco deve ser melhor que o vermelho ainda, né? O amarelo é o normal. O vermelho é o segundo. Está aí agora. Está. Ah, ali, ó. Como é que eu vou ali, aqui? Está aqui o outro. Beleza. Dá os itens todos aí. Agora vamos levar essa galera toda para lá. Cadê o negócio aqui, ó? Chega aí, galera. Todo mundo no seu lugar. Agora preciso extrair o núcleo. Ah, ok. É um dos núcleos lá. Ah, a gente tem que estar nessa placa aqui, ó. Força! Conseguimos um. Faltam dois. Beleza. Agora voltamos lá e instalamos esse. Eu acho que é isso, né? Depois a gente parte para as outras duas áreas. Bom, tivemos aí um primeiro puzzle. Esse jogo tem os puzzles também, né? Esse aí foi de achar os robozinhos. Não muito difícil. Era só procurar ali. Ah, mais inimigos? Eu acho que dá menos dano, né? Eu vou usar o amarelo. Uh, droga! Está atordoado. Eu vou usar o branco aqui. Para atacar o branco. Não, não, não. Não dá ainda. Ainda está difícil demais. É, eu estou vendo. Droga! Agora sim. Ah, não deixou. Ah, droga! Eu quero ter um núcleo. Nossa, ele está disputando demais. Sai! Ah, destruí ele. Destruí o outro também sem querer. Pô, não me deixou agora eu tirar? Eles resistem. Tá, como é que volta aqui? Ah, peraí, cara. Tenho que atirar nisso aqui com o vermelho. Ué! Sei lá o que acontece aqui. Acho que é só para abrir a porta, né? Ou será que ele abriu algum outro lugar aqui que eu não vi? Não tem outro lugar aqui que ele tenha aberto. Aquele lá abre aquela porta. Esse aqui faz o que? Não sei. Bom, vou voltar no ataque branco aqui. Eu acho que os vermelhos estavam... Resistindo mais ao ataque vermelho. Os azuis, né? Estavam resistindo mais ao ataque vermelho. Ah, agora a gente abre aquela porta lá com o ataque vermelho. Agora eu entendi, mas tem para lá antes, né? Tá, vamos instalar o outro negócio aqui. É, faltam dois núcleos misteriosos, como está escrito ali. Certo, galera? Vamos ficar por aqui. Eu disse que não ia fazer um vídeo longo, mas... Vocês estão vendo, né? O negócio, às vezes, se estende aí naturalmente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar aí no gostei para ajudar a nossa série aí do ReCore. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo, galera. E até o próximo vídeo, galera. E até o próximo vídeo, galera. Obrigado.